Olá amigos, eu sou o Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. Agora recebemos um verdadeiro representante da nova geração de sambistas do país. Com vocês, Ederson dos Santos. Boa tarde, gente. Alô, Show Livre. Vamos todo mundo junto, quem todo mundo é de pagode puro. Tô com vocês. Não sei você, mas eu sou de pagode puro. Eu sou de pagode puro. Eu sou de pagode puro. É no pagode que eu me sinto mais seguro. Eu sou de pagode puro. Eu sou de pagode puro. Eu falei. Não sei você, mas eu sou de pagode puro. Eu sou de pagode puro. Eu sou de pagode puro. É no pagode, é no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Pagode é minha religião, minha fé, minha devoção O jeito que encontrei pra ser alguém melhor Num bom pagode ninguém fica só É meu presente, meu passado e meu futuro Por isso é que eu sou de pagode puro, vamos cantar Por isso é que eu sou de pagode puro Não sei você, não sei você, mas eu sou de pagode puro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode É no pagode, é no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Com ele eu me sinto mais feliz Tenho bênção, sou raiz, mas também respeito o novo A voz de Deus é sempre a voz do povo É sempre o povo que me tira do apuro Por isso é que eu sou de pagode puro, vamos cantar Por isso é que eu sou de pagode puro Não sei você, não sei você, mas eu sou de pagode puro Eu sou de pagode puro, bote com a palma da mão aí em casa pra ficar legal No pagode, no pagode, é no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro É no pagode que eu me sinto mais seguro Eu sou de pagode puro, eu sou de pagode puro Pagode é minha religião Minha fé, minha devoção O jeito que encontrei pra ser alguém melhor Num bom pagode ninguém fica...